Música 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 Convidamos os professores Rafael e Eduardo para receberem aqui do futuro Imperador Troféu pela belíssima apresentação do colégio Música Professores Rafael e Eduardo Música 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 É isso que a sociedade espera da juventude Uma juventude que paluça a cultura Uma juventude que esteja nas ruas para mostrar que a cultura das bandas das que a guerra não são mortas Estou viva Parabéns a todos vocês Podem descer aqui à direita para o lanche de vocês Música 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 Amém. Amém.